TÍTULO VI. DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS Artigo 52. Ao dissente regular que concluir curso com observância das exigências contidas na lei, neste Estatuto e no Regimento Geral, a Universidade conferirá a grau e expedirá o correspondente certificado ou diploma. Parágrafo único. Ao dissente especial será expedido o correspondente certificado. Artigo 53. A Universidade pode atribuir títulos de Inciso I. Mérito universitário, a membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à Universidade. Inciso II. Professor e mérito, ao docente aposentado na Universidade, que tenha alcançado uma posição eminente em atividades universitárias. Inciso III. Professor honoris causa, ao professor ou cientista ilustre, não pertencente à Universidade, que a esta tenha prestado relevantes serviços, é Inciso IV. Dr. honoris causa, a personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da tecnologia, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. .